A partir de hoje, o primeiro jornal vai exibir uma série de reportagens sobre Curaçal, uma ilha do Caribe que recebeu pela segunda vez um dos maiores festivais de jazz do mundo. O repórter Rogério Vieira foi convidado para acompanhar o evento e aproveitou para fazer reportagens incríveis sobre essa ilha maravilhosa. Na primeira reportagem da série, nós vamos ter um aperitivo de tudo o que o Rogério Vieira encontrou neste paraíso. Vale a pena acompanhar. Vamos ver. Águas cristalinas de um azul turquesa hipnotizante. Em Curaçal, o colorido está em todos os lugares. Desde a arquitetura holandesa até o fundo do mar. Um prato cheio para mergulhadores. A gente acabou de sair da água agora, mergulhamos uns 15 metros de profundidade. Um paraíso que fica a 56 quilômetros da Venezuela. Ao lado de Aruba e Boné, a região é conhecida como o ABC do Caribe. Curaçal atrai milhares de turistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Essa bióloga gostou tanto da ilha que decidiu ficar por aqui. Vim para trabalhar com mergulho, que aqui o mergulho é muito bom. A visibilidade é sempre ótima. Vim trabalhar fazendo a filmagem com foto e está dando super certo. Só para se ter uma ideia, a ilha é tão cosmopolita que é sinalizada com placas em quatro idiomas diferentes. Inglês, espanhol, holandês e papeamento, uma língua nativa de Curaçal. Começou como um dialeto, uma mistura de quatro idiomas. Inglês, holandês, português e crioulo. No passeio pelas ruelas da capital, Willensted, é possível ver fortalezas intactas erguidas pelos holandeses no século XVII. A ponte Rainha Ema, sustentada por botes, une os dois lados da cidade. O processo é simples e é assim que acontece até hoje. Toda vez que um barco entra ou sai na Baía de Santa Ana, a ponte flutuante se desloca de Punda para outro banda. Isso acontece cerca de 31 vezes por dia. Por aqui também passam verduras, frutas e legumes que vêm da Venezuela para abastecer a população. É no mercado flutuante que acontece a feira livre. A fruta que mais vende é a melancia, no espanhol, com patia e também laranja e bananas. Agora aqui dentro, olha, esse barco fica o dia todo, a semana toda. Quem trabalha ali dentro é o fele. O trabalho do fele é embrulhar caixas e caixas de tomate. Olha só, para poder vender no mercado flutuante. A culinária caribenha é riquíssima. Um dos pratos mais exóticos e afrodisíacos é a sopa de iguana. Muito bom. Muito bom. É, muito bom. Afrodisíaco. Afrodisíaco. O licor da região também é apreciado no mundo todo. A cidade tem um ritmo tranquilo e temperaturas elevadas em torno de 30 graus o ano inteiro. E é justamente nesta época que a ilha abriga um dos mais importantes festivais de jazz do mundo, o North Sea Jazz Festival. Presença de grandes nomes como o cantor e compositor norte-americano Steve Wonder, o inglês Sting e a cantora Johnny Warwick. Para o repertório, Johnny Warwick escolheu várias músicas brasileiras, entre elas, Águas de Março. E a aquarela do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil tem sempre sido maravilhoso para mim. Eu comecei a tourar lá nos primeiros 60 anos e eu continuo a tourar lá. Eu aprendi mais e mais sobre o país, sobre as pessoas. Quando as pessoas fazem um país, nós todos sabemos isso. E eu continuo a música, absolutamente a música. Um dos grandes momentos foi quando o Dionys subiu ao palco para cantar com o Steve Wonder. O público foi a loucura. Ótimo, hein? Amanhã, a segunda reportagem da série Caribe Curaçal Imperdível. Olha que água limpinha, hein? Meu Deus do céu, né? Que maravilha. O lugar é maravilhoso. E o Rogério Vieira, aguardem, né? Porque tomou essa sopa afrodisíaca. Agora ninguém segura.